Chave é nota, nada Querendo me instigar, mandou foto pelada Pide o TBT da noite passada Ficou na onda com uma dose de Natasha Veio sem calcinha igual beat de saia Botei MD na língua dessa safada E um Black Lance, bate e deixa chapada Pide direito a fotinha pra minha blocada Que mina descontrolada Ainda me instigou, foto pelada Dia de TBT, tu tá mandada Me manda tudo sim, de madrugada Me leve como água do mar Nesse seu corpo, quero viajar E mergulhar até me afogar De tanto te amar, de tanto te beijar Meu amor, hoje eu vou te desenhar Tão leve como o próprio ar Eu achei lindo esse jeito incrível E olha esse sorriso Eu achei lindo esse jeito incrível E olha esse sorriso No meu mundo seria assim Seriam todas iguais a você Todas quase mesmo as curvas Mesmo jeito e a mesma postura Mesmo se eu fosse o próprio Zeus Meu corpo seria, todinho seu Desce dose de Natasha As curvas mais lindas que já vivi E que já senti E você, parece que foi feita pra mim E ainda veio de saia Tocar de MD, tu tá descontrolada Ainda me instigou, foto pelada Já de TBT, dizim, de madrugada Querendo me instigar, mandou foto pelada E de TBT da noite passada Ficou na onda com uma dose de Natasha Veio sem calcinha igual beat de saia Tu tem MD na língua dessa safada E um black lance pra te deixar chapada Teve direito a fotinha pra mim é blocada Que mina descontrolada Que mina descontrolada, tá nada Querendo me instigar, mandou foto pelada E de TBT da noite passada Ficou na onda com uma dose de Natasha Veio sem calcinha igual beat de saia Tu tem MD na língua dessa safada E um black lance pra te deixar chapada Teve direito a fotinha pra mim é blocada Que mina descontrolada